Salve seus maravilhinhos, seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal, dessa vez é para enfrentar a DG Furacão Treva nível 50+, não quer dizer que essa DG vocês vão conseguir fazer no nível 50, geralmente todo mundo consegue, por incrível que pareça, acima do level 60, e você é recomendável ter acima do 100k de pau, a gente já tentou antes aí, e mesmo assim não conseguiu, e a maioria das pessoas que tentaram abaixo dos 60 também não tiveram, um sucesso, estou aqui com nossos amigos aí, Marcos, César, Diogo, o Dubbis e o Sukiú, se você quer fazer parte aí da nossa aliança, entra no nosso Discord, o link vai estar na descrição do vídeo, vem conhecer, a gente está crescendo muito aqui no canal com o Cavaleiro dos Odíacos, espero que vocês gostem, se vocês gostaram, deixe aquele like, se aproveita, não se esquece de se inscrever aí, beleza? Vamos lá, vamos para cima dele, vamos com a galerinha aqui no Discord, se alguém quiser dar um alô, dá um alô aí, vamos tentar entrar, já entrei, vocês que querem fazer essa DG aí, o recomendável aí, é que logo no início aí você queime o seu Cosmo, beleza? Que você consegue queimar também no final, vamos lá, vamos ver quanto é que deu de pau aqui o meu, o meu deu 1%, caralho, um de vocês errar, vamos ver aqui o outro, 6%, aí vamos deixar o vídeo, o vídeo aqui, ó, já veio o boss ali, vamos ver se o vídeo deu melhor, 4%, vai ficar com 4% mesmo, vamos lá, já queima o Cosmo, e já surra de tamanco nele, vamos lá, aí todo mundo no início aí, gente, queima o seu Cosmo, porque no último boss aí você vai conseguir aí, de novo, tá queimando uma parte do seu Cosmo, talvez não encha todo, mas é a maneira de ser mais efetivo, de você ter uma facilidade maior de tá passando, os 3 primeiros boys aí são bem tranquilos, na verdade os 4 primeiros aí é bem tranquilo, o último ele apela um pouco quando ele fica chamando os inimigos lá, e o terceiro, é, você vai precisar um pouquinho de um healer, pra dar um cuidado de cura aí, bem eficiente, mas fora isso é bem tranquilo, ó, o primeiro mod ele já tá sentando, vamos lá, vamos bater nele, vamos sumonar aqui, já chamou o parceiro dele lá, valeira, pau, sentou, vamos lá, vamos pro outro, vamos pro baleia, vamos lá, vamos lá, pepecão, tô agrado, agra ele, agra ele, que eu não aguento pegar, ai, brota, vamos lá, o primeiro boy a gente matou com quase 60 segundos, 50 segundos, então vocês conseguiram aí, matar os 4 bosses, antes dos 200 segundos aí, é, com certeza vocês vão conseguir terminar, o importante aqui é, geral, tá sempre com DPS acima de 100k e, só agita manco neles, vamos lá, DPS é macio, tem muito bicho de 7 cabeças, esse último demorou um pouco mais que o outro, aí já tá chamando lá, o marcão tá quase capotando, a outra daqui, a outra daqui, agra aí, agra aí, esse aqui, ele apela um pouquinho, quando ele tá com faixa de 2000, de vida, e vai apelar, mas o segredo aqui não é correr, não é tentar fugir, e sim tentar dar o maior número de DPS, olha os cara lá, tá sentando, sentando no gelo, que é porque ele vai dar uma peladinha, a gente tá em um ritmo bom, do jeito que a gente vai conseguir, ele agora vai começar a apelar, aí é um healer com cooldown de cura, aí bom, e os DPS sentando, tá manco, olha, não adianta você tentar correr, senta o tamanco nele, senta mais rápido, olha lá, que vai acabar sendo melhor que você tentar correr, tem como correr, mas a distância é muito grande, que essa skill pega, então, bate, olha, GG, cadê o outro? O outro já veio aqui, esse aqui é o quarto, tenta matar esse aqui antes dos 200 segundos, a gente tem aqui agora 1 minuto e meio, para finalizar o Perseu, vamos lá, depois a gente vai para o outro, e aí acredito eu que seja GG, você vê que o Cosmo já subiu um pouco, a gente já tá aqui na faixa dos 30%, até lá, ainda vai subir um pouco mais, pode a gente não tentar fazer o DPS parar, meu combo não para, pode ser algum aqui, olha, a gente tá curando, o Healer também pega a água, ai, ai, a DT vai não correr, ai, a DT vai não correr, olha, tem 100 segundos ainda, 100 segundos, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, vai dar bom, esse boss ele tem um dano um pouco mais forte que o outro, porém dá para, dá para segurar, lá, 79 segundos, bora, eita, pecão, para cima dele, ai, tá, 50 segundos, acho que a gente ainda vai com uns 2 e 20 aqui, vou chamar o outro, o Espolha tá dando um abraço, ó, o outro vai se juntar agora, eita, carai, bateu bom agora, bateu bem, hein, vamos lá, vamos para o outro, agora no finalzinho ali, vocês spawnem que é malkose, vamos lá, vamos lá, enquanto você usar a porção aí, de diminuir, você avisa que eu queimo o Cosmo aqui, vamos lá, vai, vazou? vamos lá, queimando o Cosmo aqui, não consegui queimar meu Cosmo agora não, não, ainda não dá, tem que ser no mínimo 50%, pô, tá na, tá na tirinha, cara, pensei que já ia, não foi, daqui a pouco já vai, fiofó, algum de vocês já encheu o Cosmo aí? 50%, 50%, aqui na aba, caraca, a questão é, usar o começo, para poder ganhar, vantagem de ter, essa aqui, a gente vai conseguir talvez usar bem no finalzinho, porque eu acho que está muito mais rápido, carai, daqui a pouco ele vai chamar os caras, agora tem que parar de bater, bater nos caras, não adianta, não tira a life dele, então bate, os bichinhos são bem fracos, bem tranquilo, vou rodar corrente também aqui ó, é, fica igual, o cara me copia né, hehehehe, é, 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 agora já, acabou, caraca, agora dá, não bateu, o meu, quase não, não dá não, é 38%, olha lá, é, não vai, não vai dar para queimar de novo não, 38%, a gente vai finalizar antes aí, olha lá ó, 39%, se der vai ser lá no finalzinho, mas acho que a gente está muito alto, porque o DPS está muito alto, não vai dar para chegar em 50 não, é, vai matar a gente aqui com sobra, e aqui como é que ficou aqui, 41, é, 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 finalizar, ah, ah, tá apertando aqui, não vai, hehehehe, ae, boa, 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 ae, então gente, é recomendável, deixa eu ver o Cosmo aqui, é, o Cosmo agora, 43, é, é recomendável aí, vocês conseguirem aí, a gente teve que fazer duas vezes para gravar o vídeo para vocês, é, vocês tendem pelo menos aí, 100k a mais, e todo mundo está em um nível 60, abaixo disso é muito mais difícil, muito mais complicado, por mais que a DG fale lá, 50 a mais, ela geralmente não é 50, igual a 40, ela não é 40, vale lembrar que esse canal aqui, sobre os Cavaleiros do Zaldir, que é coisa nova, a gente começou a jogar há pouco tempo, e tudo que eu estou aprendendo aí, eu estou tentando passar aqui para vocês, então mais uma vez aí, quero agradecer aí a galerinha que está aqui comigo, o Marcos, o César, o Diogo, o Dubis, e o Silkyu, tamo junto, vem fazer parte da nossa guilde, quiser mais saber de mais aí, vem aqui no Discord, o link vai estar na descrição do vídeo, não esquece de deixar aquele like, tamo junto, e até o próximo vídeo, valeu, e fui! Música